Viralizou na web o vídeo de uma mulher num culto cantando a música Waka Waka de Shakira Supostamente possessa no momento em que recebia oração para ser liberta E essa é a minha vida, eu sou em Yaregua, por costos áfrica E essa é uma cantante? E por que canta igual? Essa é uma dança de áfrica Por que cantaste isso? Por que cantaste isso? Por que cantaste isso? Que o nome de que sude a cintura, suelta Sarashiva comenta Lógico que é real, gente Em seus estudos, Sarashiva, que veio da música secular Onde fez muito sucesso cantando ao lado de suas irmãs no grupo SNZ No final dos anos 90, diz que a melodia das músicas é que ministra Não só a letra delas E que muitas músicas são inspiradas pelo diabo Tu tem alguma ideia do que você vai receber a nível espiritual ouvindo essas músicas? Tu tem alguma ideia do que está sendo liberado na música Daquelas pessoas ali que não são cheias do Espírito Santo Cuja inspiração da melodia Não é a letra, é a melodia Ela é uma energia E ela vem carregada De alguma coisa Quando ela vem do inferno Porque tem música que não vem do céu, vem do inferno Pra quem não tem o Espírito Santo, não vem do céu, vem do inferno Tem base bíblica pra isso Vai assistir meus estudos Aonde está, gente, pelo amor de Deus Aonde está o discernimento espiritual de uma liderança? Meu Deus, gente, qualquer pessoa que tem o Espírito Santo Quando começa a tocar música, você discerne o discerno na hora Ih, opressão Ih, olha, um prazer sedutor É uma coisa de sedução e é uma opressão mascarada por trás Gente, é muito sério Presta atenção Se você não tem este discernimento ainda Busque, ore Porque os dons são dados pelo Espírito Santo E a palavra diz Buscai todos os dons com zelo Busca Pede, Espírito Santo, me dá o discernimento O dom do discernimento Agora, às vezes O motivo pelo qual você ainda não tem o discernimento É porque a música do mundo Ela entope o canal do discernimento Como se fosse um cano aqui na sua cabeça Ela entope E ela faz você perder A capacidade de discernimento Sim, então às vezes é só você tirar Tirar a música do mundo Que você vai começar A discernir Sim, tem gente falando aqui que não é nem discernimento Que tem gente que não quer Sim, tem gente que não quer Mas tem gente que quer Jesus Tem gente que ama a Deus de verdade Genuinamente A Bíblia me autoriza a orar e quebrar a consagração Agora, eu não consigo fazer o mesmo com músicas Elas são 100% energia Três formas básicas de energia Som, luz e calor Som é a primeira Como foi que Deus criou o universo? Como foi que Deus criou o universo? Gênesis 1, 3 Pelo som de sua boca Ele criou a luz e todas as coisas O som existe antes da matéria e antes da luz Cê tem que ouvir quem é cheio do Espírito Santo Mesmo que não tenha tarja gospel Música do mundo é toda música Que é inspirada pelo espírito regente Do sistema corrompido deste mundo Não é o que toca na rádio do mundo Às vezes Deus bota uma música dele Pra tocar na rádio do mundo Porque ele é Deus Agora, olha o compositor Não é o cantor que importa tanto Nem o quem executa Nem quem toca É o compositor que você tem que olhar Certa vez eu estava pregando numa igreja E eu ministrei sobre o congresso de santificação nível 1 É no nível 1 que tem a ministração de libertação musical Libertação de toda influência da música do mundo E é muito forte a ministração A ministração que não dá pra filmar É pesada E no final, duas meninas Que estavam lá na frente na renúncia Chorando muito Muita gente chorando muito na libertação E essas duas meninas Quando acabou o congresso Fechou toda a ministração Todo mundo estava se despedindo Elas vieram até mim Com a cara desse tamanho de choro E vieram falar Pastora Sara Nós cursamos um seminário teológico Muito famoso no Brasil Esse seminário teológico Ele está ligado a um ministério Muito conhecido no Brasil Com pessoas que você Inclusive, pastora Sara, conhece Aí elas falaram o nome das pessoas E falaram assim pra mim Procure essas pessoas, pastora E diga pra essas pessoas O que que aconteceu com a gente Lá dentro do curso teológico Nossa turma Começou firme e forte no curso E tinham vários professores Do curso teológico Porém, um desses professores Dentro do curso teológico Eu não vou falar o nome Que eu vou escandalizar vocês, ok? Começou a dizer Dentro da aula Onde ninguém estava vendo Que música do mundo Não tinha problema Que não era bem assim E toda a aula dele Ele falava um pouquinho disso Água mole, pedra dura Tanto bate até que fura Elas duas me contaram Então um aqui começou a ouvir Outro aqui começou a ouvir O outro aqui atrás também Até que eu e a minha amiga As duas no meu Olhando pra mim e falando Até que nós também Começamos a ouvir Pastora Sara Nós tivemos a nossa formatura Do curso teológico E hoje Nós temos Relacionamento Com todo mundo Que era da turma E absolutamente Esse foi o relatório Que eu ouvi Absolutamente Todos os alunos Todos daquela turma Elas disseram Todos Estão desviados Dos caminhos Do Senhor Todos Eu não sei se vocês Estão entendendo O que eu estou falando Pra vocês Vou contar uma experiência Que eu tive Minha filha A gente morou uma época Em Belo Horizonte E a minha filha Estudava numa escola evangélica Lá tem muitas escolas evangélicas Minha filha chegou um dia Pra mim e falou Mãe Hoje foi difícil Eu falei Por quê? A professora Foi fazer aula de inglês Com uma música de MPB Do mundo Não vou falar o nome do cantor É lógico A música de MPB E a professora Disse que nós íamos Traduzir pro inglês E eu fui obrigada A ficar dentro Daquela sala de aula Senão eu ia perder ponto E eu fui obrigada A ouvir aquela música Do inferno A minha filha tinha Presta atenção Treze pra quatorze anos E ela já tinha entendido Que era uma escolha dela Não minha Não tô lá Ela podia não ter me falado isso E eu então era com ela Eu sou com ela Eu tava ali pra ajudá-la O que que eu fiz? Fiquei igual uma retardada Em casa Dizendo É minha filha É assim Eu não Meu bem Eu marquei Foi um gabinete Com a diretoria Da escola Não é uma escola evangélica Cristã Cheia de versículos Pela parede Fui lá Sentei com o diretor E com a diretora Da escola E disse Olha gente Tudo bem Então Eu gostaria de saber Por que que vocês Permitem Que música do mundo Esteja sendo tocada Na sala Que a minha filha Está tendo aula Porque se eu coloquei a minha filha Numa escola cristã É porque eu imagino Que aqui vocês Tenham o critério De usar somente Músicas cristãs E todos os professores Vocês dizem Que são cristãos Por que que esta professora Não selecionou Uma música cristã Para dar aula de inglês Os diretores Ficaram verdes Brancos Amarelos Sem saber O que me dizer E me pediram desculpas E falaram Que isso ia ser resolvido E que a partir de hoje Se houvesse Qualquer música Desse feitio Dentro Da sala A minha filha Poderia se levantar Que ela não iria perder nota Porque eles iriam Dar essa ordem Para os professores Qual a sua opinião Sobre isso Fica a vontade Para deixar o seu comentário Like Se inscrever no canal E nunca se esqueça Cristão também pensa